Música Estavam perguntando qual que era o título da minha palestra e eu falei eu sou o Egalo e encontrei uma contadora de história logo no começo, graças a Deus. E antes de falar porque que eu sou o Galo, eu queria me apresentar, eu sou a Erika Furrou e eu sou a Erika Furrou assim, pra vocês agora, né? Porque normalmente eu perco minha identidade, eu sou mãe da Sofia, da Júlia, da Lina eu sou esposa do Vitor, eu sou do Noizinho, eu sou a que ganhou o prêmio Cláudia. Então, seja o que for, é um prazer estar com vocês aqui hoje e vou tentar falar um pouquinho do que a Helena pediu, que é da história pessoal e vou tentar puxar um pouquinho a sardinha pro Noizinho da Silva, vocês vão ver o porquê, é por um bom motivo. As pessoas perguntam muito do Noizinho, que vocês vão conhecer e eu tenho feito um grande trabalho de retrocesso, de procurar, como é que eu falo? Inspirar, sobretudo porque tem uma meninada vindo e eu adoro essa meninada que chega pra mudar as coisas todas e elas estão tendo uma impressão que é que o Noizinho nasceu a partir de um ponto e não foi. O Noizinho apareceu a partir de uma trajetória pessoal e um ponto marcante do eu sou é galo eu também quero um negocinho na minha mão, eu sou dominadora, controladora, obsessiva eu sou mulher X, é um inferno. Então, primeiro, assim, veio uma história de que, teoricamente, a gente tinha que ficar calado que é da época da ditadura, meu pai e minha mãe são dois líderes mesmo, assim, eram comunistas, aquele tipo que come criancinha mesmo, meu pai barbudo, cara, fidel total e ele tem um pai que é francês, uma mãe totalmente mineira, mini-vó, assim, sabe? Que faz comida e tudo sem parar e, por acaso, chegou no meio dessa confusão toda da ditadura meu pai foi preso, minha mãe estava sendo presa, então ela fugiu do Brasil e qual foi o lugar evidente pra ela fugir? Foi pra França mas, então, meu pai não nasceu na França, viu, gente? a gente foi parar na França, apesar da ascendência francesa, por conta da ditadura fugir então, depois de nove meses que minha mãe já estava na França eu tinha um aninho só, minha irmã tinha quatro pra cinco o pessoal, como meu pai já estava preso há quase dois anos e ele não dedava os amigos, já estava praticamente morto e não dedava eles tiveram uma brilhante ideia, os militares, que eram sequestrar os filhos dos torturados e colocá-los nu na frente dos torturados e torturá-los pra, assim, fazê-los falar, né? porque pai e mãe não dão conta, né? então, eu cheguei uma vez a ter um sequestro nesse momento, eles não conseguiram concluir porque o pai da minha mãe era de direita, então, pegou, nunca mais nesse momento, teve, tipo, uma missão, assim, de fuga, minha e da minha irmã, imediata, sabe? tipo, no dia seguinte ou dois dias depois, a gente estava saindo do Brasil em direção à França então, é uma história sofrida é uma história que marca mas, ao mesmo tempo, é uma história que tem um filtro que é um filtro que vai dando coisas legais então, é a história do silêncio, assim quer dizer, eu fui parar na França com esse silêncio todo e lá, tem uma história até que antecede eu estava falando com ela que é muito difícil pegar tempo e ainda pegar uma mineira pra contar a casa de vida ah, gente, fala sério é, difícil demais que é o seguinte a gente estava indo e eu tinha um tanto de boneca que o pai da minha mãe chegava a me estragar de tanto que ele me mimava e eu dei uma birra danada porque a mãe da minha mãe estava colocando ordem no recinto e dizendo, não, Erika, você tem que levar uma boneca e eu queria levar todas as bonecas e não tinha solução que eles achassem até a hora que meu avô pegou um barbante amarrou no pulsozinho de todas as bonecas e isso marcou e amarrou no meu pulso e eu saí arrastando as bonecas uma felicidade de estar indo viajar sei lá pra onde que era mas a minha sensação e a minha memória afetiva era de muita felicidade enquanto que a da minha irmã era de meia do perigo ela tinha muito mais consciência de tudo que estava acontecendo então, eu fui parar na França feliz serelepe saltintante reza a lenda que minha mãe olhou pra mim e falou o nome da minha irmã, Ludmilla e olhou pra Ludmilla e falou, Erika mas eu estava feliz tanto que eu cheguei na França com a minha infeliz serelepe saltintante e virei isso aqui uma pessoa absolutamente debochada uma pessoa que não levava as coisas muito a sério ficava na plaza do Evojo pediram pra eu poder fazer uma pose eu tirei a calcinha, pus a bunda pra fora e falei, por que não, né? então, minha mãe e meu pai brincam que eu sou a pessoa que anda com os errados fala com os errados na hora que eu venho com uma ideia o que é, Erika? qual é? então, a pessoa passou pela França ao invés de ficar mais comportada eu acho que ela descomportamentou um pouco a França ou pelo menos aonde ela vivia ali tudo bem, essa pessoa cresceu voltou pro Brasil depois do exílio e antes disso aconteceu a tal da história do Elçoe Galo eu tinha 5 anos de idade e eles estavam fazendo uma reportagem sobre os exilados políticos na Europa e a casa dos meus pais foi um dos escolhidos pela importância que, sobretudo, meu pai exercia na parte toda da América Latina e tudo então, tá lá o sujeito eu, no dia do meu aniversário 18 de setembro, tá, gente? fazendo 5 anos e a mãe pega e pergunta qual é o presente que você quer? eu falo banana com açúcar frita, por favor e ela vai pra cozinha fazer banana frita com açúcar que pra mim era a maior lembrança que eu tinha de Brasil entendeu? era tipo, tá comendo Brasil assim aí eu sento na mesa começa a comer, né? vocês podem perceber que eu sou gulosa aí começa a comer assim aquela boca cheia e minha irmã muito seriamente senta na mesa e fala comigo Érica você está fazendo 5 anos e eu olho tô continuo comendo ela fala então você vai ter que tomar uma decisão agora e eu falo qual é? e ela fala ou você é fascista ou você é comunista ali todo mundo parou, né? vira a câmera foca e eu calmamente gente com cara de gorda gulosa levanto olho e falo Ludi ela falou então Érica o que você é? eu sou é galo aí acabou aí foi o momento foco total e minha mãe volta e fala Érica galo por quê? aí eu falo bom mãe é o seguinte galo agrada meu pai e meu avô que eram os homens da minha vida né? e o de direito e o de esquerda e eu posso entrar e sair do Brasil a todo momento então eu acho que manifesta um pouco primeiro o ser do contra né? que até hoje os amigos do meu pai encontram e falam lá, lá vem o galo e um pouco do dessa saudade de pátria sabe? de querer de não conformar de estar ali não satisfeita bom, a pessoa volta pro Brasil também feliz serelé de sauditante já bem mais velha acha que vai ser um dia quem sabe embaixadora sabe? tem um tanto de plano já entrando na faculdade e encontra essa pessoa essa pessoa chama Vitor que vem a ser um francês falsificado nunca tinha pisado na França e eu me apaixono terrivelmente pelo Vitor e resolvo largar tudo porque mulher tem dessas coisas né? a gente cisma com o raio do homem aí cismei mas tinha um detalhe né gente a gente não é um grande amor é cisma né? vamos falar sério cismando, acabou sujeito tá perdido aí olhei pro tal do sujeito falei ah, agora ele falou agora o que? falei vamos morar junto ele brinca aqui eu que pedi ele em casamento entendeu? então tá a gente casou eu tinha 18 anos 4 meses depois de casado eu engravido de Júlia gente fofa demais vocês tem que ver é tudo começa um pouco por aqui e eu brinco assim que eu resumo isso aqui ó essa aqui é a Júlia essa aqui também essa Sofia e essa é a Nina e eu falo que tudo rende exceto sonhar sonhar deixa fora mole, nuvem sem a menor possibilidade pra tarefas diárias mas é difícil ser e fechar a porta aos sonhos essas meninas me trouxeram o sonho assim em forma de bebê Johnson entendeu? assim nossa é como todo mundo fala não, que loucura você tá tendo filho assim mas eu tava gente sem explicação no entanto teve um pequeno probleminha nesse percurso né a Sofia que é essa segunda veio deficiente física e depois dessas histórias maravilhosas aqui eu não eu reagir muito parecido igual tudo que é mãe sabe inconformado o cara deu o diagnóstico não ia andar não ia falar não ia isso não aquilo eu briguei com o neurologista falei como é que você ousa falar isso porque você é homem mesmo se você fosse mãe em Paris você não ia falar isso pera no entanto essa maternidade das três porque não é da Sofia é das três abriu o meu olho e meu sentimento pra tudo que é diversidade mesmo eu falei bom então se é assim e se eu tô enxergando dessa forma ao mesmo tempo eu vi a mãe de muito angustiadas na sala da clínica da Sofia de reabilitação e o pessoal achava pouca solução sabe o pessoal ficava mais deprê do que em busca e iam lá então vamos lá vamos sonhar né já que eu tinha que sonhar mesmo eu não sabia fazer outra coisa eu falei que certa vez uma moça contava uma história era uma história de veras boa que a deixou bastante contente mas ela contou tão rápido que ninguém entendeu era um pouco o que acontecia comigo eu tava ali contando histórias queriam falar com os outros mas ninguém tava entendendo o que eu tava falando e aquilo tava borbulhando e eu projetava já pra criança eu falei gente não é possível eu tenho que fazer alguma coisa não é possível que eu faça isso pra Júlia lindo, maravilhoso pros meninos todos dito normal pra Sofia eu não faço nada isso não pode ser a Sofia chegava com aquelas coisas horrorosas e eu tenho antipatia de coisas horrorosas sabe gente é uma coisa horrorosa antipatia mesmo tudo pode ficar lindo maravilhoso entendeu aí eu falei bom então eu vou fazer alguma coisa que seja gostosa fofa e que saia dessa conotação de que a criança com deficiência ela é doente então vamos realçar a questão das eficiências da potencialidade que hoje parece tudo muito óbvio mas naquela época não era não a PS a Júlia tem 19 e a Sofia tem 17 porque vocês viram os bebês então tá aí nessa trajetória toda eu criei uma ONG eu fundei uma ONG chamada Noizinho da Silva também são momentos que eu tive de lucidez são poucos foi assim eu sozinha não vou fazer muita coisa e eu preciso reunir o maior número possível de pessoas pra ir transformar alguma coisa que eu já não sabia bem como então vamos fazer a partir do nome então essa coisa da regionalidade mesmo nós noizinho mineridade né vão todos nós juntarmos e o da Silva que afinal das contas se era um menino meu que tava nascendo eu só tenho mulher tinha que ter nome e sobrenome o Noizinho nasce assim com um bando de estudante que eu estudava design industrial na época e vai evoluindo e vai evoluindo e a gente vai fazendo o que? a gente vai criando produto industrial pra criança com deficiência física que já estão na escola porque o foco é a escola e o foco é gerar oportunidade igualitária através do design eu faço muito uma metáfora que é assim o pessoal tá fazendo educação inclusiva e eles põem vamos supor um bando de míope dentro de uma sala de aula e fala pra neguinho por favor leia aí neguinho não lê óbvio né gente ele é míope e eles falam tá vendo tem deficiência claro que não aprende só que não tá ligado a isso tá ligado a questão de não ter a ferramenta devida pra poder ter o melhor daquele menino dentro de sala de aula então já que eu acredito na educação e que eu acho que aquela coisa do Paulo Freire é verdade mesmo a educação é libertadora então vamos investir nisso vamos tacar essas meninas na escola então vamos fazer produto pra esses meninos estarem dentro da escola e aí dentro dessas fundações todas a gente fala de trabalho né gente porque a gente começou falando de sonhar uma coisa a gente tá sonhando 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 e vai longe a outra coisa é quando você começa a realizar aí na hora da realização virou um pouco isso assim sonhar a construção de um sonho parar de sonhar aquele sonho despertar parar de sonhar realizar trabalho método reflexão dor trabalho equipe apego trabalho angústia trabalho liberdade trabalho luz volta caminhos desejo trabalho insegurança palpitações acabou sobra trabalho decepções preconceito realizações trabalho sono trabalho dia sonho vambora e aí vem os primeiros produtos que o noizinho foi fazendo que é essa cadeirinha criança de 1 a 6 anos não se assenta no chão e a gente fez essa cadeirinha chamada ciranda que possibilita as crianças a vivenciarem momentos como esse como ela é de plástico de estar dentro do mar então essa expressão dessa menina é assim putz entendeu estamos no caminho certo porque a mãe mandava foto para a gente das férias inteiras da menina dentro do mar a menina areia a menina isso era quase que um como chama aquele negócio não big brother a gente acompanhava o big brother a vida da menina assim ao vivo e aí a gente passou para uma outra parte que a gente falou bom se a gente colocou os piquetitos no chão sentado de uma forma igualitária oportunidade igualitária vamos embora mudar essa próxima geração a gente tinha que fazer para a próxima etapa porque a gente acredita que eles vão realmente ser porque eles são muito capazes e aí a gente fez uma carteira escolar inclusiva sempre com pensamento muito lá para frente é a história que a gente conta tão rápido ninguém entende e ela começou a fazer em 2004 e só agora ela está começando a ser aceita no mercado então é uma carteira igual para todas as crianças a sala de aula vai ter essa carteira em todos os lugares aí de repente chega um menino que é cadeirante ele entra na carteira dele porque ela já tem espaço chega o outro que é mais alto ele regula a cadeira ajusta o outro que é mais baixo o gordinho o baixinho enfim o que for e para o menino que tem por exemplo paralisia cerebral que ele precisa de um equipamento que tenha mais ajuste ele tem um aqui só dá para ver a sapatilha aí ele tem umas coisas meio opcionais de carro sabe designer que tem essa carta então você pode tirar e colocar e a professora guarda dentro da gaveta enfim é um produto muito legal para visar essa sociedade mesmo mais justona e aí está a Ludmilla tomando uma madeira sozinha a primeira vez e vem esse outro desafio que é a menina dos meus olhos que é assim a gente está fazendo todo esse mobiliário acreditando que as escolas públicas vão aderir porque afinal das contas elas já são obrigadas a aderir a questão da educação inclusive então mas e a meninada porque a coisa toda é cíclica vocês tem que ver isso meio que desenhado a menina sai da fisioterapia tem um estímulo aí ele chega em casa perde aquele estímulo todo chega na aula perde mais ainda então vamos fazer algo para que as crianças que têm pouco dinheiro demais mas que têm esse acesso a fisioterapia possam aceitar também só que a gente fez durante as pesquisas a gente viu que a maior parte dos equipamentos doados para as crianças diretamente eles eram esquecidos e ficavam amontoados assim na roupa e o pessoal precisando e usar mas eles não valorizavam aquilo então a gente no meio de muito pensamento a gente falou bom, doar é pouco então o que nós fizemos a maior parte do perfil dessas mães são mães abandonadas porque afinal das contas a criança com defeito é problema nosso ela tem defeito os pais até logo passarem muito obrigada vou fazer filhos com outras que não tem defeito elas têm em média três filhos elas estão desempregadas elas moram na periferia dos centros da cidade onde elas estão e quem é o chefe da família não é propriamente elas elas consideram que a criança é com deficiência porque é através do benefício que elas vivem do benefício que eles recebem e elas estão deprê alcoólatra sei lá o que sei lá das quantas elas já não se consideram mais muito úteis na sociedade então vamos mobilizar essas mães todas e os irmãos e vamos a partir deles junto com o outro fazer uma união ali de força então como é que a gente fez isso? a gente fez uma oficina da ciranda onde a gente ensina os pais a construírem essa é a pegadinha por quê? porque na verdade enquanto eles estão construindo a cadeira e os meninos estão brincando no outro núcleo as mães estão construindo telhas assim telhas gente não é de vidro não são telhas muito fortes quem sabe de zinco assim porque elas vão se juntando e achando solução uma com a outra aí elas percebem que elas são capazes de construir algo enfim sofre uma transformação e no final ainda por cima elas constroem a ferramenta para os filhos elas não a gente deu então o uso da ciranda que a gente chama da oficina tem sido maravilhosa a gente está começando os indicadores a colocar isso em pauta mesmo e é fantástico mas é claro a mãe se envolveu a mãe fez a mãe fala menino senta né porque agora eu trabalhei tanto sabe de domingo você vai sentar aí é e esses trabalhos que as pessoas começaram falando lá só maluca 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 não continuo falando ele já rendeu muitos frutos fora essas coisas todas das mães dos meninos e a transformação da onde a gente tem passado que isso é muito mais forte que qualquer palavra aqui é prêmio mesmo é reconhecimento a gente ganhou o melhor do design brasileiro o best in show em Miami com design um produto para criança com deficiência brasileiro ganhar o melhor do design americano é legal demais a gente acabou de ganhar agora na Bienal de Madrid e tem um momento na minha vida que é crucial que há dois anos atrás que é o que o meu pai morre e quem deu a mão os pés os braços e tudo foram com certeza minhas meninas meu marido teve uma grande resistência inicial graças a Deus depois vocês vão ver que tudo muda nessa vida e meu pai e minha mãe falaram tudo bem maluca vamos lá mas já que você vai mesmo então nós vamos conseguir e de repente o cara morre sem mais nem menos e eu entrei num lutaço assim não foi luta lutar nossa não saber lidar com a morte sou eu entendeu é meu nome assim lidar com a perda tudo uma tragédia e aí eu andava meio assim estranha por aí quando veio essa indicação do prêmio e o prêmio Cláudia surgiu pra mim eu falei putz o que é prêmio Cláudia e fui tomando conhecimento daquilo e eles foram entrando na minha vida porque eles quase que passam um ano assim entrando na sua vida devagarzinho sabe meio sorrateiro e a coisa vai entrando vai entrando e eu fui começando a entender o tamanho daquilo tudo e de repente eu fui pra premiação a gente não sabe quem é vencedor sabe são 15 mulheres fantásticas gente sinceramente fantásticas e na minha categoria que era trabalho social tinha três e eu tava gente sabe aquela coisa meio fumadora de maconha tudo ah gente que fofaça tudo beleza sabe aí eu conhecia mais as meninas assim que eram da minha categoria eu falei ah gente se elas ganharem eu vou comemorar demais meu marido meu marido tava do meu lado e falei escuta você não tá competitiva demais não que isso mas eu juro era meu espírito total assim porque eu fiquei tão admirada com elas eu tava enamorada mesmo da coisa toda e eu tava tão enamorada que eu me arrumei gente tem um spa antes de ir pro prêmio fala sério né uma mulher que nunca para parar no spa antes massagem ah gente isso é luxo mas aí não volta aqui aí na hora que anunciaram o prêmio e falaram que eu tinha sido vencedora eu tava tão assim tão assada que meu marido me cutuca e fala ou é você aí eu falo ah ele fala você loira aí eu ah eu e levanto assim graças a Deus eles não filmaram exatamente nesse momento que eu levanto meio assim aí depois eu tá bom e aí eu ganho o tal do prêmio e deu uma assim tudo fez sentido na minha vida parece louco né porque a gente já tinha ganho muitos prêmios graças a Deus reconhecimento que não falta mas esse prêmio saiu abrindo outros caminhos então assim quem acredita em energia quem acredita em sei lá o que eu não sei mas é mais do que o simbolismo de um prêmio que foi, foi isso é fato gente eu mostro pra vocês o que aconteceu depois parece uma sequência de coisas malucas que tão acontecendo não é possível às vezes a gente eu subi lá e falo tem base a gente tá aqui justa gente tem base não aí passando e aqui é as meninas assim então vocês veem que a Sofia que tá aqui que é a que tem deficiência adoro saber qual que é a que tem deficiência a que tem deficiência que é na perna tá gente a Sofia anda hoje fala fez ENEM tá fazendo vestibular pra psicologia com certeza a mais centrada delas mas tem uma puta dificuldade de locomotora essa é a Júlia mais velha e essa é a Nina o bebezão assim que ela é a bitela eu falo que eu tenho um tamanho pequeno médio bitela ainda que ela tá com 167,13 anos também não saiu de mim então aqui é o Vitor trabalhando na oficina isso são fotos da oficina isso é meu sobrinho isso é o namorado da Júlia isso é o irmão do namorado entrou na família vamos pra oficina não quero nem saber e aqui em cima é toda a equipe aqui é minha mãe e aqui é a equipe noizinho tá que é super mega importante mas também pra falar essa foto que é possível a gente mobilizar a família inteira a favor entendeu que na hora que você vê as meninas são o noizinho Maria da noizinho todo mundo da noizinho todo mundo nem questiona mais as questões então é isso eu espero que vocês vejam que tudo começa com uma questão e termina ainda não terminou mas vai culminando nessa coisa de unir mesmo que o Noizinho da Silva tem conseguido obrigada pela atenção aplausos 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 o Noizinho da Silva o Noizinho da Silva o Noizinho da Silva